No outro vídeo a gente já conferiu se a água está no cio, é só chegar o garanhão perto dela e ver se ela urina. Agora a gente vai trazer o garanhão e mostrar todo o processo para vocês, é bem tranquilo. É que mais meu trabalho aqui para cruzar na minha vida só podia ser de quem também, né? Do lentário! E bem, Tabutão, como é que vocês estão? Eu estou bom demais, hoje não tem como ficar ruim não, é? Por que que não tem como ficar ruim, cara? Com o embaixador com a água ali, né? Hoje é o dia do fechamento de colocar esse carralo aqui com a sua aguinha. É, não tem como ficar ruim, hein? Eu sou o Bebê Figueiredo e o vídeo de hoje, galerinha, está muito top. Hoje nós vamos colocar a égua do Tute, a Prisa, com o embaixador para cruzar, beleza? Vamos mostrar todo o processo aqui para vocês, a importância de cada um dos elementos para a gente fazer a cobertura em segurança. Tanto para a gente não se machucar, quanto para os animais, a égua e o cavalo, beleza? Só que antes disso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o like e ativa o sininho que aqui tem dois vídeos por dia. Um às 11h15 e outro às 5h45. Das nossas? Das nossas estrapalhadas na roça. Fechamento. Tem uns fãs aí falando um negócio de cruzar da brisa com o embaixador e hoje a galera está vendo aí o que vai acontecer. Os fãs estavam pedindo direto nos comentários para ter esse vídeo aí. Ele não tem que falar assim, o Tute, o Tute cortou o negócio da brisa com o embaixador. É, falou, mas... E não era isso não, né? Não. Nada disso, né? Não é isso, não é. Só o fechamento. O que ele me mostrou lá quando estava vindo. Aí o cavalo já está na pegada já. E eu já vou explicar para vocês, ó. Primeira coisa, galera, é cabreço de corrente. Para que serve, Tute? É para machucar o cavalo? Não. Para que é? Com a segurança, né? Com a segurança porque é o cabreço mais forte. E você consegue controlar o animal que na hora ele fica bem... Vocês vão ver que o animal fica brabo mesmo, né? Fica panioso, tá? Se deixar, ele joga as mãos na gente. Olha a confusão danada. Beleza? Então, bora lá mostrar todo o processo para vocês. A brisa já está paradinha ali, ó. E eu vou pedir agora para o nosso camelman, Bial, assumir. Para eu poder ajudar o Tute aqui na gestão da cruza. Bora lá, ó. Vamos ver que o embaixador já está... Sabendo que vai cruzar, que ele já está acostumado com a... Quando põe o cabreço de corrente para cruzar. Então, já está vendo aí de longe. Mostra lá, Bial. Vamos para aí, Bial. Bial já está mostrando ali. Embaixador vindo. E o cavalo. Seguinte, galera. Aqui no terreiro, é um lugar que... que... a gente anda muito com os cavalos. Então, a gente não pode cruzar aqui para o cavalo não ficar acostumado. A gente normalmente cruza em lugares diferentes. Então, a gente vai levar para o lugar que a gente sempre cruza o embaixador, que vai ser o lugar que a gente vai fazer isso aqui. O Tuti está mostrando ali, ó. Ele está colocando a clareira na Ego. A gente vai chegar lá perto e explicar tudo para vocês do porquê de fazer isso. Tá bom? Ali para a estrada ali, que é o lugar que tem que cruzar isso. Beleza? Agora, olha o cavalo como é que está lá do ideal. E o Tuti ali no controle. Vou explicar tudo isso para vocês, porque é muito importante isso. Tem muita gente que vai falar assim, não, mas você está amarrando a Ego, sacanagem. Isso é tudo orientado por veterinário. Veterinário que faz acompanhamento aqui com a gente. Mais de um, inclusive, já instruiu a fazer a cruza desse jeito. Porque se for de outro jeito, corre risco dos animais machucarem, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. A gente tem que piar a Ego, tem que amarrar ela. Vamos chegar para cá. A primeira coisa que eu gosto de fazer é amarrar a Ego o mais curtinho possível, para ela não ter chance de ficar rodando. Essa Ego que eu conheço, ela é bem mansinha. Então, provavelmente, a gente não vai ter muito problema, não. Beleza? Estou amarrando em segurança aqui. O que nós vamos fazer agora? A gente amarra os pés dela, para ela não poder dar coiso no cavalo. Então, a Ego a gente vai controlar desse jeito aqui. A Ego a gente encontrou amarrando e o cavalo é no cabrejo correndo. Então, olha. Pega aí, por favor, Bial. A Ego a gente vem aqui, olha. Na verdade, eu gosto de ir aqui. Ego mansinho. Na teoria, é uma Ego mansinho, mas a gente tem que ir com cuidado, né? Amarra aqui, gente. Está vendo? No machinho, olha. O que é que ela está querendo rodar, já? Amarra lá no machinho. Aí, olha. Está vendo onde quer? Dá no machinho. Passa aqui. E dá um monte. Marrou um pé, amarrou o outro. Né? Se você não acompanhou, no outro vídeo, a gente já conferiu se a Ego está no cio, né? É só chegar o garanhão perto dela e ver se ela urina. Agora, a gente vai trazer o garanhão e mostrar todo o processo para vocês. É bem tranquilo. A gente pega uma área aqui que está mais limpa. Pegou umas áreas com galho no chão e tal, Folha, porque ali está escorregando demais. Então, aqui vai ser uma área que o cavalo não quer ficar nas duas partes, o macho, a chance de escorregar é menor. Beleza? Vamos embora lá? Vou garanhão. Vou garanhão agora, acabei de correr. Já vai meio indecente, né, tu? Demais. Ó. Lá vai meio indecente. Já descendo a Ego. Estou sabendo do processo. Estou sabendo do novo dono aí o que ele está achando aí, ó. Bom demais, velho. Está feliz? Não é não, Vião? É, ué. Está feliz ou não, Tiago? Não, demais, velho. Eu estou sem para sair o quê? Macho, pampa. Mas se vir macho, não tem problema, não. Vamos para a gente tosse, hein. Começou. Vamos, pampinho. Ainda bem que na treva eu já sei o camarão, hein? Camar, meu. Mas que processo todo que a gente estava fazendo, é... Tinha que amarrar o rabo, a vantagem é que a brisa não tem rabo. Aí não precisa de amarrar. É, agora... Agora é fechamento. Olha como é que é que é que está o quê, meu bem? Está no chio, está covado. O cavalo já está no jeito, tem que esperar ele armar. Tuxi do lado de lá. Caso... É, sai não, hein. Quer que eu ajeita falar um pouquinho? É, ajeita ela um bocadinho para lá. Ah, trai! Olha! Olha! Coloca ela lá. Coloca ela lá, de novo. Na gasinha, ela vai pegar. Não, ela não dá coisa para você, não. Ela está malada. Olha, olha. Vou firmar aqui mais um pouquinho. Cuidado aí, cuide. Mas eu estou com o centro, vai virar o brilho, vem assim. O cavalo cai muito rápido. Vamos virar. Tchau, tchau. 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 Só para dar uma aquecida no corpo, ver se pega mesmo. Eu tenho isso comigo e... É coisa dos antigos. É, coisa dos antigos. Bora tocando. Diz o Tuti que ele é lendário e que a Ega tem que andar munkado. Vai dar uma volta e aproveitar e andar aqui pela fazenda e ver como é... Vamos passar ali no tifo? Para ver como é que está o tifo? Vamos. E aí, o que você está achando? Olha só, olha só. Olha só, olha só. Se pisar estraga, né? Não, não é mal. Não é mal, não. Não é mal, não. Se pisar estraga, né? Ainda não está ficando para ver muito resultado, né? Olha, plantou ontem, não foi? Antes de ontem, né? Antes de ontem, né? Não tem lá, ué. Tem quase no meio do campo. Olha o embaixador querendo, olha. Foi até quase no meio do campo, não foi? Foi, olha aí. Bora ter ali. Alugar com a galinha. Foi mesmo. Vamos rezando aí, né? O que vai dar? Bora tocar? Bora tocar. Então, segue o bonde. Não tem que fazer assim em qualquer lugar, não. Mas a minha Ega não tem que tirar, ué. Tem não? É com a mais colocada, né? Olha aí, aí. Olha a Ega, chouca. Se eu não segurar o meu cavalo aqui, é muito em cima de você, hein? Vamos ver ela andando. É de buia na picada? Olha o cavalinho aqui, ó. Vê esse cavalinho aqui. Vê se os dois vai dar bom, ó. Vamos ver se ela é boa de porteira. Por que não? Aqui, ó. Colocado, hein? Ó. Precisa de tala, não? Não. Por que você está com o varinho na moita? Vou pegar o cavalo aí. Qualquer coisa, eu tenho uma defesa. Ó, a dupla, ó. Bater. Aí, galera, aqui vai ser nosso... Trinquetão de tifto. Tá bom? Tem uns lugares ali que eu tinha visto que estavam meio falhados. Dá para mexer. Aqui é um deles, ó. Ali é um desses. Vamos ver como é que está a nossa capineira também. Ah, a cerquinha que não fechou ali, ó. Ficou bom, hein, Tute? Ficou bonitinho, né? Gostei. Parabéns. Isso é um cara mais lendário colocado, né? É. Aí, galera, aqui está a nossa capineira formadinha. Se preparando aí para tratar dos bichos. Dá para replantar desse lado aqui, né, Tute? Olha lá o lugar que eu fui para o randato. Só matou o mato mesmo. Olha a capineira. Parece que sim, né? Não, ué. Agora aqui já está grande, já, Tute, ó. Agora aí está bonito demais. Olha lá que eu fui para o randato. Olha lá como é que está ali, ué. Qual? Lala. Viu, ué? Está fechando lá no fundo, né? É, ué. Está fechando. Tute, Nascido, Tute. Não dá para ter emburido assim, não. Agora esse patinho aqui também dá para soltar uns eguinhas já, ó. Olha a grama aqui, ué. Olha a grama como é que está aqui de grama, ué. Como é que está aqui de grama? Moça, já está enchi aqui, Pepe. Vai, não vai? Vem para ali, olha. Vou soltar essas eguinhas aqui, um quarto. Agora. Agora está suada. Ah. Tem certeza que sempre sempre pega, tá? Vai pegar, vai pegar belezinha. Vai, isso é coisa do antigo, né? Será que é isso mesmo? Vou perguntar para os fãs. Deixa os fãs comentarem para ver se é estranho mesmo. Deixa os fãs comentarem para a preferência. É isso mesmo. Bora tratar da tropa, finalzinho do expediente. E o pau torando. Bora tratar. Não adianta só cruzar, se você não tratar dos finais. Olha por vindo lá dentro, que bonitinho, ó. Fica feliz, né, galera? Fica feliz, né, mano? Ó. Fica feliz, né, mano? Fica feliz, né, mano? Fica feliz, né, mano? Vamos botar silo e capim. Fica feliz, né? Fica feliz, né? Estão já ali picando um capimzinho. Camão e cortando. Trazendo para o picape, tratando da tropa. O que é, doido? A força do gori, o Matheus. O que é isso? A força do quê? Do gori. Como assim? O gori. O gori é... É um cara... Lendar. É lento. Tente ter ideia. Prato e de todinho gostou. Não está faltando De jeito que quiser Para sobrar Para sobrar no coxo Receba Fechamento Trata do garanhão Tem que ficar bem Alimentado Porque cruzar a erva também cansa Vocês viram que ficou até meio bobado Durante a convogada ali que nós andamos Não está Ratuti? Agora que nós andamos ali Estava meio bobado Depois de cruzar Tem que alimentar bem para cruzar direitinho Eu sou um cara muito bom Com o Tucci Tô verificando os bichinhos Tucci, você me paga eu 50 reais, verifico Seguinte galera, a água brisa está cruzadinha Vamos botar aqui mais uma ou duas vezes Se ela estiver aceitando Beleza? Já deixa aqui nos comentários Sugestão de nome Para o cavalo do Tucci Ele gosta muito de boi de rodeio Ramadão, elementos Esses trens Beleza? O Tucci está bem feliz aqui Graças a Deus Vocês estavam pedindo demais Para eu gravar esse vídeo Da cruz da brisa Com o baixador Deu certinho, né Tucci? Deu certinho Final de dia aqui está tudo certo, né? Tudo certo, graças a Deus Pode deixar os bichos comendo Isso Dormindo E fechamento Fechamento Macho? Pampo? Macho, pampo Se não for pampo Vai vir no macho Vai já está bom já, né? Se vir em fêmea também Mas eu gosto da macho Fechamento Vindo para a saúde É o que Deus mandar Se inscreva no canal Vídeos aqui Todo dia 11 de 15h45 Para vocês É bem, tá botando Pampo? 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 Pampo?